O portal Norte de notícias, que a gente traz notícia de cultura. A Galeria do Largo, no centro de Manaus, está com seis exposições em cartaz, que compõem o roteiro do espaço cultural daqui da nossa cidade. E funciona das 15h às 20h de terça a domingo, com novos protocolos de segurança para receber o cura. Vale lembrar que as visitas estão sendo feitas em conjunto de até 10 pessoas. O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, afirma que o uso da máscara é obrigatório e os visitantes devem manter o distanciamento social de um metro e meio. Para mais detalhes sobre as exposições disponíveis, você pode ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindar, do portal Norte de notícias.